Fala galera, como é que é o Mascarado BR? E hoje nós temos o nosso 39º episódio de Trade Life Simulator. E falando nisso, eu fiz um sorteio aí na comunidade do YouTube de uma chave do Trade Life Simulator, né? Então assim, dá os parabéns a quem conseguiu pegar o jogo, o jogo sensacional, né? Então assim, a gente sempre vai tentar, quando eu conseguir alguma chave, se fazer alguns sorteios aí, eu não prometo nada, eu ganhei a chave aí no Kay Miller lá da DNA, então assim, dei pra vocês porque eu já tinha um jogo, né? Então aquilo que eu puder fazer, sempre vou fazer. Desde já também peço que você deixe seu like nesse vídeo e assista até o final pra ajudar a gente. No YouTube vocês sabem como funciona, né? O like ele dá engajamento, ele não ajuda a gente financeiramente nem nada, mas ele dá engajamento chamando mais pessoas, então é muito importante dar um like e não custa nada, né? Agora se você quer ajudar ainda mais a gente, seja mesmo que tenha um botãozinho azul aí embaixo e você ajuda a gente ainda mais. Vamos download aqui e ver como é que anda a nossa loja. 39º episódio de Trade Life Simulator, hein? A maior série que nós temos. Estamos com uma série nova do Skyrim, história principal, história muito boa de se assistir, história, história boa. Skyrim é um jogo que a pessoa não pode morrer sem ter jogado, entendeu? É o melhor jogo da história. Lembrando que no último episódio do Trade Life Simulator, a gente tava dando os retoques finais do segundo andar pra poder a gente colocar os eletrônicos, algo que tá aqui na imagem, né? Então vamos ver como é que continua aí, o que dá pra gente fazer a mais sobre isso. Bem, informações sobre o update, ainda não temos nenhuma informação nova, só que eles estão trabalhando realmente no modo multiplayer do jogo. Então qualquer informação nova eu vou trazer pra vocês com certeza, né? Eles estão trabalhando também em outro jogo, né? O Farming Life Simulator e nós vamos trazer também informações desse jogo assim que ele for lançado, né? Muita coisa nova vai vir agora nessa outra metade do ano, né? Tem muito jogo aí prometido pra 2021 e a gente já passou da metade de 2021, então dá pra chegar muito conteúdo novo aí. E a gente vai precisar muito da colaboração aí de vocês, quem puder ajudar o canal. Então seja membro, ajude a gente aí cada vez mais, né? Bom, chegamos. Mask Shop. Já coloquei as maquininhas aqui fora, isso vai render um pouco mais de dinheiro pra gente. Aqui tem as verduras e as frutas as quais a gente tem que organizar. Os produtos de limpeza também. Tá muito bagunçado, então é uma coisa que a gente vai fazer hoje. Tem muita coisa pra ser feita, ó. as coisas da padaria e vamos ver aqui o segundo andar. As prateleiras vazias, a gente vai ter que comprar mais equipamentos, né? Muito vazio aqui, tá muito vazio. Então tem muita coisa pra gente fazer. Primeiro, vamos desempacotar algumas caixas, depois a gente vai e compra também mais produtos lá dos eletrônicos, né? Ó, por causa da parede aqui, ó. Não dá pra colocar muito lá pra trás, né? Então a gente faz o que dá. O que dá, a gente faz. Colocar em cima pra economizar espaço, né? É, só que agora tem que subir numa caixa aqui. Meu Deus do céu, subir na caixa, hein? Ai, não consigo. Aê, esse aqui é o de chocolate. Aê, esse aqui é o de chocolate. Tá bom. Esse aqui é o que? Gelado? Ah, é mais desse aqui, tá? Ó, ali já dá pra colocar lá atrás, ó. Deixar um espaço aqui na frente aqui, ó. Para o último, né? Aí, ó. Pronto. Esse aqui é... Ah, é mais desse daqui. Não sei se vai ter espaço, né? Não vai ter espaço. Bom, vamos colocar esse aqui, então, lá no estoque. Ponte de forma. Esse ponto de forma devia vir no saquinho, né, cara? Bom, isso aqui Os donuts Os pães A gente tem muito pão aqui O que mais os donuts? Esses donuts podiam ter várias cores diferentes Não só o de Chocolate com morango Tá torto É o que tem pra hoje Comida pra gato Nossa, o negócio não vai dar uma raiva Acho que não tem nem mais espaço Aqui É, eu vou ter que pensar aqui Fazer outra coisa Porque pelo amor de Deus É muita ração, mano Os caras querem que a gente faz um pet shop Não, não vai dar uma raiva São três tipos de macarrão Vou colocar ali em cima, mas isso vai dar trabalho, então eu coloco aqui mesmo Bom, deu uma aliviada aqui, agora vamos para o outro limpeza que também vai dar muito trabalho Bom, vamos lá Beleza, o que mais que nós temos é maciante Tá, me dá esse aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas eu comprei muito protetor solar Nem vai caber aqui Sobrou mais uma caixa aqui Colocar no estoque O personagem está com fome Tá, fica aí por enquanto Deixa eu comer logo aqui Tirar um pouco isso aqui Meu cérebro já está doendo Estamina, estamina Isso aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Estamos organizando tudo, né? Agora esse aqui é o que? Spread de limpeza aqui, ó. Já já a gente vai lá comprar os eletrônicos. A gente encher aquelas prateleiras que estão muito vazias. Vamos lá. Eu nem vi o que é isso e já peguei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais amaciante. Estamos quase acabando. Até que está indo rápido hoje. Vamos lá. 但是... Mais spray. Mais spray. Mais spray. Molho para salada e café, né? Vou comprar pelo computador. Esse aqui é o quê? Shampoo. Vamos comprar. Deixa eu ver aqui no celular. Reclamações. Deixa eu ver um monte de coisa. Hambúrguer. Café. Molho para salada. Está tudo em inglês aqui, né? Coffin. Como que eu vou saber? Molho para salada em inglês. E hambúrguer. Hambúrguer era para ser hambúrguer, não era? Nossa, vai ser difícil comprar. Eu tenho que deixar tudo em inglês, mano. No jogo. Fica mais fácil. Quer ver? Aperta N. Ai, não mudou. Por que não mudou? Eu coloquei em inglês. Está me roubando. Nossa, aí... Estou lascado. Burger. Acho que eu não comprei o outro, né? Tem que fazer... Molho para salada. Não faço ideia. Aqui, ó. Salada de dressing. Deve ser isso. Vamos lá pegar. Não é possível, né? Café. Não sei onde que eu ia colocar o café. Bom... Já estamos com a barra de estrela ali cheia, né? Ou seja, né? Estamos muito bem na foto. Esse molho aqui. Vai aqui, ó. No beef rate. Já vou comprar o outro ali também. Tomo quase 50 mil. Vai dar para comprar muitos eletrônicos. Nosso modo stonks aqui, ó. Deixa eu ver. Na verdade, nem sei o que é isso aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Isso aqui vai aqui, ó. Aqui, ó. Acho que tem só mais um aqui, né? Onde que eu vou colocar isso? Colocar aqui em cima. Pronto. Pronto. Agora vamos lá nos eletrônicos. Vou deixar esse aqui lá fora logo. Pedindo mais uma vez para você deixar seu like para ajudar a gente aí o nosso vídeo a ter mais engajamento. Desde já, obrigado. E vamos aqui pegar esses eletrônicos, né? Mas já tem um monte de eletrônico aqui. É bom, né? Sempre precisa gastar dinheiro. Já tem eletrônico. Ficou escuro agora. Ficou escuro agora. Acho que é melhor a gente ir logo dormir, ficar de dia. Depois a gente tira esses negócios. Depois que eu colocar essas coisas, eu vou ter uma noção do que realmente eu preciso comprar. A gente volta aqui de novo depois. Vamos dormir primeiro. Vamos dormir primeiro. Nossa, não coloquei as coisas aqui, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tem um sofá para colocar. Mas não comprei, né? Bom, a gente acorda, coloca o sofá, vai lá desempacotar os eletrônicos e a gente vê depois o que falta, né? Tá de boa. Tá de boa. Vamos ver o que tá passando na TV. Ó. Futebolzinho. Vamos ver se vai ser gol aí, ó. Um golaço de cabeça aí, ó. Ah, mano. Tá brincando na nossa TV aqui. Cadê? Tem outro sofá aqui. Bom, vamos lá desempacotar os eletrônicos, né? Um golaço de cabeça aí. Um golaço de cabeça aí. Então, até agora, não teve nenhum travamento. Tô com só um funcionário no caixa. Não colocamos o segundo. Não comprei a fazenda. Não comprei a Lamborghini. Não comprei animais, né? Se eu não tenho a fazenda, não tem animais. Então, assim, muita coisa eu não adquiri. E o jogo não tá travando. Tá de boa. Teclados. 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 O que é isso? na realidade a gente sempre tem que começar debaixo sempre, senão você não consegue colocar o outro aqui só vem um na caixa é um por caixa é um por caixa Parece que tem uma proteína a menos, né? Vamos lá, vamos lá. Bem, estamos quase terminando esses eletrônicos aqui. Tá acabando. Tem só mais um controlezinho ali. Você viu que spawnou o cliente ali e nem deu um travadinho? Pois é. Tá de boa. Eu recomendo fazer a mesma coisa. Não contrate o segundo funcionário. Não compre a fazenda. Lógico. Depois, quando a série estiver quase acabando, eu vou comprar a fazenda pra ver se só ela em si trava. Depois eu vou colocando um pouquinho de um animal. A gente vai fazendo testes, né? Mas isso só lá pra frente. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. aqui, pegamos aquelas coisas que já estavam compradas lá agora a gente vai abrir aqui o celular tá faltando o que? washing powder em Jean vamos ver Jean tá vendo que em inglês fica melhor? porque assim você consegue comprar pelo celular aqui você vai na lista só que tá faltando é o mesmo nome que tá ali em inglês e tal muito mais fácil se eu acho em powder eu acho que é o sabor em pó né deixa eu ver exatamente nossa barra de estrela tá no máximo muito bom eu tenho que ver agora as frutas tem melancia cadê as melancia? tem que comprar fruta né e ir fazendo verdurão ali fazer uma boa compra então nossa próxima misão no próximo episódio vai ser comprar verduras e eletrônicos mais eletrônicos que lá pra cima tem muita coisa que tá faltando tá faltando torradeira tá faltando os mouse mais impressora né então tem bastante coisinha faltando aí que a gente vai pegar no próximo episódio e também ajeitar essa questão ó as carnes também carne verduras tudo isso beleza obrigado pelo seu like obrigado pela sua inscrição temos várias séries no canal depois dá uma passadinha pra você conferir tenho certeza que de alguma você vai gostar um grande abraço e até a próxima obrigado pela sua inscrição tchau